Vamos responder aqui, ó, a pergunta do queridíssimo Igor Santos, que fez um superchat de 20 reais, muito obrigado, Igor. É de me ajuda, tenho muitas amigas e às vezes elas ficam me queimando na balada. Às vezes tô afim de conhecer alguém, mas fico lá, agradando as esgaramadas, além do final deixar elas em casa. O que eu faço? Pô, Iago. O seu caso é claramente um caso de parar de ser otário. Ó, simplão. Olha, mano, olha que simples. Pô, tu... Tu fica agradando as minas, as minas atrapalham o seu rolê, tu tem que deixar elas em casa. Você tá ganhando o que nisso? Qual que é a fita, mano? Não, primeiro de tudo, assim, ó. É, 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 é... Não quer dizer que você tá com suas amigas, você deixa de ficar com outras pessoas. Porque você tem a sua liberdade de chegar com as pessoas, com as suas amigas ou não. Então, certo que tá acontecendo o que? Que você tá com as minas e a galera não chega em você, porque elas estão... Não, mano. Tu que tá deixando de ir. Quantas vezes eu não saí só com a amiga e não deixei de ficar com ninguém, nunca? Sei que tá sendo trupe. Um, mano, desculpa a sinceridade. Tu tá sendo otário. Mano, eu já saí várias vezes, eu rolei só com a amiga. Nunca deixei de ficar com ninguém. Por que comigo funciona com você, não? O que você tá fazendo? Dois. É... Pegou meu tênis. Dois. Você tem quatro amigas? Quantas amigas são? Você tem quatro amigos? É, você tem dado. Tu tem várias amigas, tá? Várias amigas. E nenhuma te apresentou uma amiga? Nenhuma. Nenhuma. Vamos lá. Ó, tenho muitas amigas. As aves me queimando da balada. Mano, você tem várias amigas e você não pega pra ninguém que é amiga das suas amigas. Você não tem amiga, você tem nem amiga. Tu é o Uber. Tu é o quê? Uber... Uberpool? Da galera. Eu já apresento uma amiga pra você? E tu não pergunta, fala, ô, caralho, Silmara, porra. Ah, apresenta uma amiga aí, desgraçada. Porra. E tu ainda tem que deixar as minas em casa? Pô, legal. Tu... Os pretes, pois, já reclamou que você tem que deixar as minas em casa? Eu fico lá agradando as minas. Tá tudo errado essa pergunta. Ó, eu tenho muitas amigas e as vezes me acabam me queimando na balada. Queimando como? Você chega nas minas, elas chegam e falam, não fica com o Thiago. O Thiago tem pau pequeno. Se elas não fazem isso, elas não estão te queimando. Você que tá se queimando. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Vamos lá. Tu putaço com essa pergunta. Às vezes eu tô afim de conhecê-la, mas fico agradando as deslamradas. Pô, se você tá afim de conhecer a galera e você fica agradando as minas, é porque você tomou essa decisão. A culpa não é das minas. As minas tão fazendo você ficar lá, ser o nuco delas. As minas cortaram o seu pau fora, te deram uma folha de bananeira, tu tem que ficar banando elas. Não? Ah, então você escolheu, tá lá, caralho. Tu escolheu, tá lá? A culpa é tua. Por que você tá terceirizando a roupa pras minas, caralho? E por último, e ainda tenho que deixar as desgramadas em casa. Tu já falou? Oi, ô, hoje não vou de carro não. Vai você aí, ô, Carla. Pegar a porra daquele Fiesta merda do teu pai e bora. Tentar enfiar 10 pessoas dentro do Fiesta. Porra, mano. Tu é segurança, tu é escolta armada das minas, cara. Nossa, é um vitimismo. Um vitimismo. Sem tamanho, mano. Pô, a culpa não é das minas, mano. Tu não é vítima. Você é vítima de você mesmo, parça. Você é vítima de você mesmo. Você é vítima de você mesmo, porque você não tem atitude de chegar nas pessoas. Você tá com medo de chegar nas minas, você tá confortável e você tá querendo culpar alguém. Ah, eu não pego ninguém porque as minas me queimam. Não, tu não pega ninguém porque você não chega. Tu não tem atitude. Tu não pega ninguém porque você não vai lá. Já falou pras minas? Fala, puta, queria muito pegar alguém hoje, mano. Puta. Tô meio assim, pô, num beijei, saí zerado e tal. Falou? Pô, você não falou, mano? É isso. Esquece. Sabe? Tu tá sofrendo com o bagulho, tu não tá falando com ninguém, tu não tá dando ideia, tu tá dando carona, tu tá fazendo tudo. Puta, tu não é vítima aqui não, mano. Tu escolheu pregar o papel de otário, sabe? Tu é o tisão na lancha pra não tá comendo ninguém. Porque é triste, mano. Triste, sabe? Tu tem uma lancha, pelo menos... Alguém tem que pegar, pelo menos de Deus. Até eu pegaria o velho da lancha. Mas, mano, é um bagulho que tu tem que ir, velho. Parece um otário, velho. Toma essa pílula anti-otário. Se liga e fala assim, pô, peraí. Sabe? Chega nas minas. Fala, mano, tu faz essa amiga aqui. Ó, alguém me ajuda aí. Pô, quero chegar. Mano, quanto rolê já não fui com a amiga, que eu tava zerado, que as minas olharam pra mim e falaram, ô, tu não quer beijar aquela mina lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse beijar hoje. Pô, quantas vezes, mano? E aí você fica de boa, velho. Você tá maluco. Você tá maluco. Pô, te falta atitude, te falta personalidade, te falta vontade, te falta sangue no olho. E tu tá pôndo a culpa nas minas, irmão. Pô, sabe o que as minas devem estar pensando? Pô, o Thiago é uma firmeza. O Thiago vai com a gente na balada, fica trocando ideia. Gente boa, maluco parça. Pô, paga uns drinks às vezes. Que legal, pô. O Thiago paga lanche, mas, pô, legal. Gente boa aí. O Thiago é de gente em casa. Mano, é um amigo bom. É isso. Normal. Onde você fala, pô, gente, eu acho que vocês me queimam. Mano, você vai tomar uma voadora. Você vai tomar um salto 7 centímetros aqui na jugular. As minas vão pegar você de vestido no tubinho e vão dar um... Uma ajoelhada no teu olho, irmão. Sabe? Tu... Mano, é isso, mano. Atitude. Quatro amigas e um cabaço viajante. É isso, parça. Porra. Atitude, caralho. Tu nasceu essa vida pra ser cojuvante, mano? Pra tu ter aqueles malucos que fiquem... Lembra os malucos em filme ruim? Adoro. Adoro, 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 adoro. Os malucos em filme ruim. Que ficam no fundo, assim, ó. Fingindo o que tá falando. Sabe qual que é? Fica, tipo, aqui, ó. Sabe qual que é? Sabe o que é mais massa? Sabe que esses malucos não tão falando nada no fundo, né? Porque senão vaza a som e atrapalha. Série da CW. Tem sempre uns malucos assim na série da CW, tá ligado? Então... Mano. Melhore. Tá? Mas por você. Real. Por você. Desculpa se fui duro. Mas às vezes um tapa na cara é o melhor jeito da gente... Crescer na vida. Tá? E... É isso. Tchau. Tchau. Tchau.